Olá, assinante do Band News, o tema da semana na coluna Giro Business, o setor de eventos e o turismo de negócios. E comigo, Damian Timpere, que é o presidente da GL Events. Damian, uma pergunta bastante objetiva quando a gente analisa o turismo de negócios. É o setor de eventos um protagonista nesse setor? É o protagonista no sentido que o impacto financeiro de um turista que vem participar de uma feira é muito mais importante que um turista de lazer, por exemplo. A gente imagina que, em média, é três vezes maior o gasto de um turista que participa de uma feira que um turismo de lazer. Então, nesse sentido, o impacto dos eventos e o impacto na cadeia do turismo é muito importante. Damian, vamos analisar a cadeia. Parque hoteleiro, infraestrutura, aeroportos, como ela se encontra para poder atender da melhor forma este turismo e qual é a sua integração, qual é a sua maturidade na questão de ofertar serviços permitindo o desenvolvimento sustentável? O mercado muito concentrado em São Paulo, muito maduro, grande capital mundial dos eventos. A necessidade é usar os grandes capitais e as belezas naturais e as características regionais das capitais para trazer esse turismo de negócio para esse grande país que é o Brasil. Precisamos de infraestrutura para receber esses eventos. Centro de convenções, centro de exposições. Isso necessita investimento público para realizar tudo isso. Um dado curioso é que no Brasil, 65% das viagens aéreas se dão pelo turismo de negócios, o que ilustra a sua representatividade, um setor com uma participação da ordem de 4,5% do PIB. Nesse contexto, quais são as dificuldades que o setor enfrenta para se desenvolver? Bom, a distância do Brasil faz que tenha uma necessidade de se concentrar no eixo Rio-São Paulo. Depois, você precisa ocupar os espaços que tem. Então, os centros de exposições precisam se crescer em São Paulo, mas também precisam oferecer espaços diferentes, experiência. É isso que os turistas de negócio hoje precisam. Você precisa juntar a experiência bem-sucedida de negócio em um ambiente agradável. É isso que faz a diferença, é isso que o Brasil tem que oferecer e que tem de sobra para competir com os outros destinos no mundo. Essa ociosidade, essa falta de infraestrutura nos demais destinos podem ser vistas como oportunidade, ou seja, para investimentos e para desenvolvimento do setor? Os equipamentos de eventos, para receber eventos, são um investimento extremamente pesado. A iniciativa privada, ela não consegue ter um retorno sobre esse investimento, porque um evento que fica no centro de convenções, no centro de exposição, ele concentra 15% do valor agregado. O resto é diluído na cadeia que você não consegue capturar. Hotel, serviço, táxi, serviço aéreo. Então, precisamos de um investimento do poder público para fomentar a chegada desses eventos. Para que o assinante do canal tenha conhecimento com relação à demanda de capital, por exemplo, eu quero pegar a referência que é um grande centro de exposição, que é o São Paulo Expo, na Estrada Imigrantes. Quanto a GL Eventos teve que aportar para o desenvolvimento deste grande centro e qual vem sendo o retorno? Sérgio, 2010, crise no Brasil, o Grupo GL investiu 420 milhões de reais para erguer quase 100 mil metros quadrados de espaço de eventos, que é o maior centro de evento da América Latina hoje. Com uma infraestrutura flexível, que é o grande lance de um espaço de evento hoje em dia. Você precisa atender uma diversidade de eventos. Então, estamos extremamente satisfeitos, estamos muito fortes para ter um retorno condizente com o investimento que colocamos no início. De fato, o setor de capital intensivo dá aí 420 milhões investidos em um único centro de exposição. Na minha companhia, Damian Timpério, que é o CEO da GL Eventos. E é este o tema da semana na coluna Giro Business.